Aconteceu assim tão inocente, com dois adolescentes pagando pra ver Depois de beijos e longas conversas, vi que eu senti algo por você E foi uma noite linda, e namorar foi nosso caminho A lua virou testemunha do nosso destino Mas o tempo passa, o nosso amor se revelando Cada hora é mais que um dia, cada dia é mais que um ano, eu te amo Resolvi então pedir sua mão para os seus pais Não espero mais, quero que seu amor esteja aqui comigo Chegou o dia Foi na beira do altar que eu fiquei sem jeito, o coração expedia dentro do meu pé Não era um sonho, era de verdade E quando a gente trocou as alianças, vi que eu não era mais uma criança Mas eu chorava, porque no matrimônio nasce a esperança da felicidade Foi na beira do altar que eu fiquei sem jeito, o coração expedia dentro do meu pé Não era um sonho, não era um sonho, era de verdade E quando a gente trocou as alianças, vi que eu não era mais uma criança Mas eu chorava, porque no matrimônio nasce a esperança da felicidade Aconteceu assim tão inocente, com dois adolescentes pagando pra ver Depois de beijos e longas conversas, vi que eu sentia algo por você E foi numa noite linda, que namorar foi nosso caminho A lua virou testemunha do nosso destino Mas o tempo foi passando, o amor se revelando Cada hora é mais que um dia Cada dia é mais que um ano, eu te amo Resolvi pedir a sua mão para os seus pais Não espero mais, quero que seu amor Esteja aqui comigo Chegou o dia Foi na beira do altar que eu fiquei sem jeito O coração explodia dentro do meu peito Não era um sonho, era de verdade E quando a gente trocou as alianças, vi que eu não era mais uma criança